Ele nem sequer parou de farmar a madeira que ele tava farmando. Ele continuou farmando. Tô avisando que eu vou te cobrar, viu? Eu vou te cobrar, só avisando. Porque eu tô te falando, continuando o que eu tava contando antes do moço falar com nós. O jeito é bom.